A dona Marilene é a direta, mesmo ciente dos males que o cigarro traz para a saúde, até agora não pensou em parar de fumar. Ainda não me deu vontade nenhuma de parar. Já o Wilton pensa diferente. Tem 43 anos de idade, fuma desde os 17. Afirma que até tenta de todo custo parar, mas falta a chamada força de vontade. A pessoa tem aquela vontade de parar de fumar, mas acho que a nicotina que tem no corpo da pessoa, leva a pessoa a fumar. Com o objetivo de desafiar 100 milhões de pessoas em todo o mundo, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, lançará uma campanha com a ajuda das redes sociais. Uma ação que será centrada especialmente em países com elevado número de fumantes, entre eles o Brasil. Este médico alerta sobre os males que o cigarro pode causar ao organismo, sem falar nos riscos de morte. O ato de fumar expõe o pulmão ao desenvolvimento de diversas doenças, de aspecto crônico, dentre elas a doença pulmonar obstrutiva crônica, a bronquite crônica, o enfisema pulmonar. A campanha vai durar um ano, e promover a criação em redes sociais de comunidades que estão abandonando o hábito de fumar, para que se apoiem mutuamente nesse desafio e partilhem informações. É que no mundo, cerca de 780 milhões de pessoas fumantes afirmam que querem deixar de fumar, mas apenas 30% delas têm acesso às ferramentas que podem ajudá-las a atingir esse objetivo.